Arrobopoe Oxumare E as cores do arco-íris e a claridade do sol Tempo ele é cobra, tempo ele é mulher Com a força da natureza ele é Oxumare, mare, mare Mare, mare, mare Mare, 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 mare Oxumare, mare, mare Ele gira no tempo, ele gira no sol Sobre as cores do arco-íris e a claridade do sol Tempo ele é cobra, tempo ele é mulher Com a força da natureza ele é Oxumare, mare, mare Mare, mare, mare Mare, mare, mare Mare, 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 mare Oxumare, mare, mare Mare, mare, mare Mare, mare, mare Oxumare, mare, mare Oxumare, mare, mare Mare, mare, mare Mare, 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 Mare